Recebemos agora a especialista em lei geral de proteção de dados, a doutora, ela que é advogada na área tecnológica também, a doutora Andrea Villermen. Muito prazer, estou aqui com você. Acertei o nome! Sim, perfeito, muito bom. Que lindo o teu nome, W-I-L-L-E-R-M-A-N-N. Que lindo, né? Villermen, é muito bonito mesmo. É muito bonito. Obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. É muito importante o que você veio trazer para nós. Sim, com certeza. O nosso tempo é reduzido, doutora, mas eu quero muito que você conte para a gente quais são os cuidados específicos que nós temos que ter, a importância dos nossos dados, principalmente nesse quesito empresarial, mas também pessoal, o que pode acontecer se a gente tem exposto, de certa forma, os nossos dados, porque os nossos dados acabam sendo a gente, né? Somos nós, né? Somos nós, né? Começa por aí, então. É o nosso CPF, é o nosso RG, é o nosso endereço. É isso mesmo, eu trabalho com a hashtag NósSomosDados, né? Justamente para mostrar o quão importante é o valor que isso tem na sociedade da informação, que é agora, esse momento que a gente está vivenciando e estamos aí transmitindo, né? Os nossos dados a todo momento, para todas as situações praticamente, né? Que envolvem as empresas, né? Que agora tem um capital de dados que elas trabalham que não é mais delas, é nós, nós somos dados, os dados são nossos e a gente precisa ter essa conscientização. E nós, né? Como os detentores desses dados, da gente saber que a gente não pode ficar entregando os nossos dados pessoais de qualquer jeito, como a gente vinha fazendo até então, né? Isso tem um valor muito grande, é um capital econômico, inclusive, para nós seres humanos, é algo muito importante. Gente, você imagina que hoje, quantas vezes, bom, eu até me preocupo, às vezes a gente quer ver um calçado, um exemplo, mulher, tem que falar de calçado. Estamos em março, eu posso. Ah, eu vejo um calçado, daqui a pouco, um monte de anúncios no meu celular indicando calçado. Isso a gente vê na pessoa física, né? Você imagina na questão empresarial, na questão jurídica, na questão do teu cartão de crédito financeiro, é tantas questões. Exatamente. Então, a gente tem que saber que a partir de hoje, tantas empresas, principalmente as empresas, para tratarem os dados pessoais nossos, não, elas precisam de ter o nosso consentimento. Olha isso. Isso é muito importante. Eu não posso mais tratar dados pessoais de terceiros, que não são da empresa, né? Que são os nossos dados, de qualquer forma. Então, eu tenho que pedir antes, né? E a gente tem que autorizar. Se a gente está recebendo, por exemplo, esse tipo de anúncio, né? A gente tem que verificar se a gente, de alguma forma, não autorizou, né? Porque muitas vezes a gente fala, ok, sim, com sim, tudo bem, para poder seguir com o aplicativo, para poder seguir no Facebook, para poder seguir no Instagram. E a gente acaba não se dando conta que a gente está autorizando um tratamento de dados por terceiros. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque vale muito dinheiro. Então, vamos pensar e tomar esse cuidado, lembrando que os dados são nossos. E as empresas, elas não podem mais, né? Ficar dessa forma, pegando, né? O que a gente chamava de e-mail listing, né? Listas de e-mails das pessoas e tratar essas pessoas ou esses números de telefone, principalmente com os vazamentos que têm ocorrido aqui no Brasil, que são enormes, né? Então, a gente tem muita vulnerabilidade da informação. O que acontece? As empresas, às vezes, usam, de forma inapropriada, os dados de terceiros. Como que a gente pode se defender, de certa forma, é não ficar abrindo links, não ficar respondendo a todos que te perguntam quem é as suas informações. As suas informações, principalmente, né? Tem que saber para quem as pessoas querem a sua informação. Senha nunca, é óbvio, mas mesmo assim eles conseguem capturar. Eles conseguem, porque você acha que está respondendo para um, uma finalidade é para outra. Você acha que está respondendo uma pergunta, ah, não, você precisa disso para desbloquear, fazer alguma coisa. Qual o número que você recebeu? Então, você é, de alguma forma, meio manipulado, né? Para passar essas informações. A gente acaba fazendo, né? Gente, a situação está tão séria que a área do direito hoje tem esse segmento na área da tecnologia com esses alertas cuidados, com a demanda que nós estamos tendo de problemas e problemas. Então, todo cuidado é pouco. Menos é, muito menos. É mais. Naquele computadorzinho, naquele telefonezinho, é mais. É mais, é mais. E lembrando sempre, né, que nós somos dados e que o nosso capital de dados é valioso, né? Para muita gente, inclusive para nós, principalmente. Principalmente. Então, temos que tomar muito cuidado. É, questão de segurança geral. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Nós vamos agora, ah, não, encerrando o programa, isso é muito rápido. Você tem que voltar, tá, André? Segurei um pouquinho comigo, que você vai se finalizar comigo agora e você volte outras vezes, porque eu quero voltar a esse tema. E você que está em casa, um beijo grande. Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Até amanhã, na verdade. Fique com Deus.